Mais um vídeo! Mais um vídeo para Clayton, o primeiro vingador! E a gente já deixou aqui no cantinho, vou dar um zoom lá para a gente pegar direitinho O sorvete preferido de Clayton, o sabor preferido A gente vai colocar para Clayton degustar aqui, que ele até já degustou um pouco Que sorvete é esse, Clayton? Napolitano, né? Morango, chocolate Esse é o preferido de Clayton, sabe por quê? Porque é três sabores em um só Né, Clayton? Aí a gente vai mostrar aqui que tu tá... Tu tem o que aí no caderno aí também? Que tu escreveram, foi? Isso aí Clayton escreveu para eu poder desenhar, né Clayton? Tira o dedo, Serven, Butcher, que é o nome do robô, é o nome do robôzinho, né? Sentinela, o sentinel, que é o sentinela? Aí tem o... Que sai... Que é que, que é, que é que? É quem? É M. Bison M. Bison? É um vilão É um vilão da Street Fighter E esse daqui? Esse aí tem... É... Rana K, é aquela do Egito, é? É, aquela burba Ah, entendi Quando eu jogo de três burbas, aí vai para te escolher Quando tu joga Marvel vs Capcom, né? É, dá para, dá para, dá para fazer cone Dá Dá para jogar Olha, sai só, tem contos O primeiro cone é que é azul, que é o verdadeiro E o outro é que? É verde, é verde O outro é verde E o outro é rosa, são três cores Entendi Eu vou mostrar aqui também o que tu tá assistindo, né? O Escipsons, a série Tu viu que eu mandei baixar o Escipsons para tu? Tu viu eu mandando para o rapaz baixar? A gente vai baixar todas as temporadas do Escipsons Tá bom? Trinta temporadas, muita coisa A gente vai assistir tudo É trinta ou é trinta e duas? É trinta, né? Vamos dar um pausezinho aqui para colocar o sorvete, né? Para tu provar de novo, né? Dá um pause Clayton, já está pronto com o seu Sua taça de sorvete, né, Clayton? Bota mais perto do que a bandeja Isso E aí, sorvete? É bom? Olha o sorvete napolitano É Clayton No celular aí, tu tem o que aí? Tá vendo o que? No Google, é? Não sei, não sei Mas foi porque você tomou com pressa Mas tu vai querer ainda? Mas deixa Deixa A temperatura dele Ficar menos gelado É, não É porque tu tomou uns pedaços Muito Muito rápido Aí dá uma Já senti muito isso Todo mundo já sentiu isso aí já Vou mostrar aqui o Escipsons No caso, passou o filme e não foi Clayton Depois começou os episódios, não foi? Não foi? Não foi? É meu amor É o que? É o que? Conseguiu acertar o que? Ok Tchau Você tem um leve discurso e exigiu? Você precisa ter mais importante É? Tô Tomem a liberdade de reduzir os discursos Quanto mais carregado Todas as palavras publicadas estão só retratadas monéticamente, Deus abençoe, você é uma das pessoas especiais de 30 segundos, seu cérebro obediente, calma, boa sorte. Oi? Vamos lá? Liga aí. Olha, 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 eu toquei as pessoas que não esquecem o nome dele, esse robôzinho. Ah, esse robôzinho é da Capcom, né? É, quando escreve esse nome aqui, né? Em inglês, aí aparece ele. Ah, eu não entendo. Entendeu, foi. Quem entendeu? Entendeu, mano. Eu acho que eu esqueci de guardar o seu vento. Esqueci, deixa eu guardar aqui. Prova um pouquinho do teu sorvete, eu acho que tá melhor. Acho que tá melhor pra tu provar agora, porque tinha acabado de sair do congelador. Oi. O que, meu amor? O que? Desenhar o que? O que? Jason? Olha, o filme com pessoa, né? Será que esse filme já tá disponível, já? Ou vai sair ainda? Oi? 2019. 2019, deixa eu pegar o carregador pra tu. Aí tem esse filme da Dora também, né? Já acabou. Já acabou tudo? Não, não. Já acabou a cor, amarrou. Sozinho? É. Então, não é bom que não precisa ficar apertando. É o que? O que que tá atrasado? Olha, a capa tá errada, bebê. Tá, mostra lá. Tá. Se a capa tá errada. Veio um monte de coisa que... O que não tem. É o 3, foi. O que não tem. Tá dizendo que é 4 em 1, mas só é o Simpson mesmo. O filme e os episódios. Veio só o outro episódio. Não tem vida. Não tem muita jeitinho. Sim! Não tem muita gente! Sim! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Ele esperando, parecia que estava um cachorro em cima daquele negócio de galeta Ele doidinho, parecia um cachorrinho doidinho Afim que o bolo de carne dele ficasse pronto rápido Costeleta de porco Noite de costeleta de porco Pode ter um sorvete para não derreter E ele já está derretendo ali, melando tudo Do jeito que você é desastrado Mas a bandeja não tem nada não Pode melar mesmo Depois eu limpo a bandeja Tu gosta do sorvete? Hein? Você está rindo de quem? Está rindo de quem? Deixa nem eu ver Deixa nem eu ver Está rindo de alguma coisa aí que eu não posso ver, né? O que é que faz esse barulho? É um carro, é? A buzinha, né? O que é que faz esse barulho? O que você recomenda para uma família que eu tenho certeza se deveria estar aqui? Sushi e variado tem um pouquinho de cada coisa E é muito pouco ameaçador É, eu quero isso aí É de dois Akira, meu bom homem Eu quero dois tubarões e um ouriço Muito bom Você tem povos gigantes daqueles que arrastam os homens para a morte? Hoje não temos Um restaurante japonês Um desses e um daqueles O que é, James? Não, não, não Toshiro, a lula parece que foi cortada por um lenhador cego Baixe a cabeça de... Que bom que eu tenho a mente aberta Nada mal Interessante Vou experimentar esse cor de rosa aqui Hum, bom Mais um Puxa vida, esse peixe é uma delícia Oi Meu nome é Rick Sakai Sou um anestesista Eu gostaria de dedicar a essa próxima canção a minha esposa, Patti Eu gostaria de dedicar a essa canção a minha esposa Foi a mão, foi Foi a última vez que eu te dei, ficou lá Ele provou baiacu, tu viu? Ele comeu baiacu Homer Simpson Um restaurante japonês Deram baiacu a ele, baiacu tem veneno Aham, 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 aham Aham, aham, aham Ele tá aqui Segura pra... Sai o fogo Fogo não Se cortado de modo errado é... É... Eu sei, é venenoso Potencialmente fatal Mas se fatiar adequadamente Pode ser muito saboroso, ouviu? Ah, devo ir buscar o mestre Aham, aham 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 Aham, aham, aham É necessário na cozinha. Eu disse pra você segurar pra mim. Mas mestre, precisamos de suas peritas mal. Minhas peritas mal estão ocupadas de pira. Que fuleiragem da p... Olha ele com baiacu, olha. Renanho, renanho. Pixe gostoso. Concentração. Eu quero pulgão. Eu acho que ele bem botou a parte venenosa pra ele. E é isso. Esse foi mais um vídeo de Clayton I Vingador. Até o próximo vídeo. A gente se encontra... Fui!